Bora? Partiu. Partiu. Não sei se o Magno... O Magno vai querer ir lá ou não? O que eu vou dizer que vai negar ou vai reto? Vai reto. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Tá pra ir retom também, né? É muito longe pra chegar lá na Floriano? Ah, é longe. É longe? E eu nas ruas daquele dia. Vai umas 12km. Mas daí só que você vai dar mais 12, né? Vai lá e volta. Pode entrar no apiário, mas eu não sei se todo mundo vai para o apiário. O apiário também é legal, passa no rio. Não sei se todo mundo quer ir lá. Não sei se todo mundo quer ir lá. É melhor voltar pelo Canegá ainda. Você detessa lá, né? Não, não. Eu gosto. Quem detessa é o Laércio. Tá no alto. Então lá é o Trabiju. Como é? É lá ou lá? Olha lá o Cristo lá. Olha lá lá. Tudo lá é do Trabiju. É uma cachoeira lá, né? É. A cachoeira é atrás da do Cristo lá. Você sobe o Cristo, passa pelo Cristo e desce. É legal as cachoeiras? Não. É pequena, né? Já as cachoeiras. Qual você acha mais legal? Ah, não. Essa aí não tem nada a ver. Então, dá as cachoeiras. Qual que dá? É uma cachoeira lá. Onças. Você acha onças? Eu acho. Onças pacas. Não é ruim não, mas... Pequenininha, não dá pra nadar, né? Oi. Vocês vão reto? A gente vai por Pina. Tá bom, então. Beleza, então. Isso que eu ia perguntar pra vocês que vocês estavam indo lá. Até mais. Falou, Edson. Tchau, tchau. Tchau, Edson. Falou, querido. Até mais. Até o próximo. Tchau, Magno. Chega lá, liga, hein. Eles vão por Pina, os dois. Já iam, né? Eu não sei acerto ou não? Não. Estão sem destino. A gente mora em Tava Terra. Moro. Mas vamos por Pina, como vocês ficam na cidade? Não, é que aqui, se você for por Pina, você passa ali, daí você já pega, já está mais perto. Está mais perto? É, só que aí você volta, é. Mais ou menos. Tem que voltar pela estrada, né? Vai ter que voltar perto pelo presídio. Só pegar esse caminho, então. Isso, ó. Por que que eles querem fazer? Não sei lá. Tem mais asfalto ali, sei lá. Tem que ir lá pra ninguém lá. Só depois a gente pergunta, se quiser ir pela piária, a gente vai. Vamos ver. É, lá é... é bonito. Deixa eu só ver quem aqui... A hora que eu conheço, conhece vai. Deixa eu perguntar pra trás aqui. Olá, Elias. O pessoal quer voltar pela piária, vocês topam? Ó, eu conheço lá, topo. Pode voltar pela piária, Lala? Pode. Não, não. A gente vai desviar do carregal, só. Não conheço viagem aqui. Aquela coisa. Não, não. A gente vai desviar do carregal, só. Não conheço viagem aqui. Aquela coisa. Para aí. Para na PRI aí. Para na PRI. Ô, Aron, a gente quer voltar pelo a piária. Você quer? Pode. Pode ir pelo a piária, a volta? Cheguemos! Segui a nossa foto, Carlinha? Tomar um café. Dá. Não, não, Carlinha, tá fora. Nossa, Carlinha. Eu tava me chamando muito lá, sabe? Toda vez que sentar. A Priscila tá aí ainda? Tá. Avisa ela que nós chegamos. Você falou? Falei, todo mundo toca, mas a gente vai voltar pela piada, tá? O que deu o Pedro? Alguém reágua aí? Não. Eu vou fazer o pica-luga, mano. Vai. Tá ligado no seu galáctico, né? Não. Tu viu o pica-luga, tá tudo esse bom lá. Abre a mistura. É que a gente bora no Brasil. Você viu a... Aqui a... Ih, solta bralho. ... Música E a solidão. Você vai levar isso ai aonde? Água! Opa! Joga fora! Joga fora! E da onde é filtrada? Nauba? Qual que é a alcalina dela? Sabe? O que é mais importante é as mais alcalinas, né? São as melhores! Não é alcalina que é melhor? Não! Não! O homem é maravilha! Não! Mulher e mulher! Você! Mulher é maravilha! Você comprou? E a mãe? E a menina acordou? Está lá em casa! Está dormindo ainda? Galinha pitadinha! Está assistindo a galinha pitadinha? Tá bom! Hoje está sossegado aí, né? Hoje eu assisti umas coisinhas! Bom! Vendi figurinhas! Alguém tem um protetor fácil? Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Ah! Turma se entregando! Ninguém se cuidando, hein? Não! Eu passei antes! Eu passei antes! Eu achei que não ia ficar sol, não! Isso porque eu trabalho na Johnson & Johnson! Ah! Já tem que dar uma para nós! Mostra grátis! Lens com o descido! Olha a bolsinha aqui! Lens com o descido! Tem aqui, ó! Fazer uma agência! E quem que é a bolsinha? Elinha! Quem que ligou lá? Usa para limpar! Usa para tudo! Para tudo! Todo mundo vai imaginar! Eu quero trabalhar lá e pegar... Até os gatos! Limpar o olho do gato com lens com o descido! Exatamente! Gente, tô de bom! Aí se esbanja, né? E esse aí é gostosinho, assim! É o olho do sono! É! Muito gostoso! Mas eu vou confirmar com o marco! Vocês pegam quase? Quatro! Preço, mas é... Vai! Vai! Para o lado! Vai fazer o Peraldo, esse canto espiral lá! Deu? Pra subir de boa! Cheio de pedra Cheio de pedra Cheio de pedra Pedra, pedra, pedra Pedra, pedra, pedra Cascalho Só aquele pedaço que tem a casa assim Pode esperar depois Cheio de pedra Nossa, difícil de andar Escorregava Mas é lá em Campos Pra chegar em Campos O Pialho vai entrar depois Depois da entrada do Sentido Onde a gente vai amanhã, onde é? Só que você sai O morro grande Bom, bem, bora Tá Nossa, tá péssimo Era lá, você voltava Acelerando né Não dá mais Você põe a Você põe a Você começa a descer e começa a escorregar Difícil, difícil de passar Tá assim uma camada muito grossa De pedra Não Não Lá pra cima tá daquele jeito que você viu Com aquelas valas Eu digo assim né Depois da Cachoeira lá do riozinho né Fechado Um ato dessa altura aí E o bar do Genésio aqui Bar do Genésio Uma Rosa Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.